Numa simples estrebaria O menino nasceu Filho de Deus e de Maria Pequenino rei Chega gente de todo lugar Vem Jesus sorrindo a sonhar Vem pastores e os magos Todas para adorá-lo Que menino tão especial É Jesus o Rei do Natal Sempre é Natal Sempre é Natal Sempre é Natal Sempre é Natal Tchau 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 Tchau